O juro básico da economia subiu, deve ficar alto por algum tempo e isso abre várias oportunidades para os investidores em renda fixa. Eu estou aqui com o meu colega Luíde Viz, especialista em investimentos da Genial. Luíde, como ganhar com juros mais alto? Tá legal. Então a gente está vivendo, Denis, um ciclo de alta na taxa de juros no Brasil. A taxa já subiu bastante e deve continuar subindo nos próximos meses. Sobre uma série de oportunidades para um investidor mais conservador que quer ficar na renda fixa, já tem um retorno bastante expressivo em opções conservadoras. Hoje o investidor tem a possibilidade de fazer títulos de médio prazo, uma renda fixa com uma carência de um ano ou um pouco mais, e já consegue travar rendimentos na casa de 12% ao ano e inclusive em opções isentas de R. Então esse ciclo de alta de juros está abrindo diversas oportunidades para quem quer ser conservador montar um portfólio de renda fixa com alto rendimento e sem risco. Mas ele tem que buscar então o pré-fixado ou o pós-fixado? Tá legal. Como é que o cliente vai tomar essa decisão? Como é que o investidor escolhe, opta por um investimento pré-fixado ou pós-fixado? O investidor tem que observar qual é a taxa daquele título pré-fixado que ele está avaliando investir e ele tem que tentar imaginar se a taxa de juros nos próximos anos vai ser superior ou inferior àquela taxa que ele consegue no título pré. Então tem um pouco de aposta quando você vai fazer uma opção pré-fixada, porque como você está travando o seu rendimento em um determinado patamar, o que vai dizer se aquele vai ter sido um investimento muito bom ou um pouco abaixo da média vai ser realmente como a taxa de juros vai se comportar no futuro. Então se você fizer um investimento hoje pré-fixado, por exemplo, a 12% ao ano, se a taxa Selic subir menos do que o mercado está esperando, vai ser uma excelente opção. Porque você vai ficar com uma rentabilidade travada numa taxa mais alta do que ela vai ser efetivamente praticada nos próximos meses. Então é sempre essa avaliação que o cliente tem que fazer. Quem está com a expectativa de que a taxa Selic vai continuar subindo sem previsão de encerramento desse ciclo de alta tão cedo, daí esse investidor tem que optar pela pós-fixada, porque a renda fixa pós-fixada é aquela que rende mais conforme o Banco Central aumenta a taxa de juros e você não fixa num determinado patamar. Se o Banco Central subir a taxa Selic para 15% ao ano, aquela opção pós-fixada vai render 15% ao ano. Então na hora de escolher, o investidor tem que olhar qual é a taxa pré-fixada que ele está sendo oferecido e fazer a avaliação se aquela taxa já está num patamar legal para travar ou se é mais seguro ficar na pós-fixada e acompanhar todo o ciclo de alta da Selic que ainda tem bastante chão pela frente nos próximos meses.